A Kátia explorou bem o assunto, acho que ela fez um bom panorama de como é trabalhado esse tipo de material, a importância de você enriquecer para você realmente poder aplicar isso em mais áreas, porque o grande entrave também da questão da distribuição dos resíduos orgânicos, a questão da logística, então a gente secar esse material, homogeneizar esse material de uma forma que ele fique fácil de se aplicar e enriquecido, aí você pode se diminuir a quantidade aplicada, então isso realmente tem proporcionado bons resultados. E aí você perguntou a viabilidade, até que ponto é viável? Eu acho que para as usinas é muito mais fácil o uso desse tipo de material, porque elas mesmo produzem esse tipo de material, mas isso impede também que fornecedores que têm as suas áreas próximas à usina adquiram, porque os ganhos são muito grandes, porque quando a gente fala em adubação com compostos orgânicos, não é só uma questão de química do solo, porque nós temos uma melhora física do solo, nós temos uma melhora microbiológica que é muito importante, porque hoje quando a gente fala em fertilidade, a gente tem que unir os três pilares, a fertilidade química, biológica e física, e a matéria orgânica vindo do composto, seja através de rotação de cultura, seja através de uso de plantas de cobertura, ou seja, adicionar matéria orgânica no sistema, você vai estar sempre melhorando isso, e aí você vai permitir com que esse solo seja mais vivo, e eles, quando eu digo vivo, é vivo mesmo, é produção de micro-organismos, e isso aí vai melhorar bastante a questão do solo, como um todo. Então, assim, para ver a viabilidade realmente é um pouco complexo, porque isso envolve muito logístico. Quando a gente trabalha com grandes volumes, aí a gente tem que fazer alguns cálculos, questão do custo do transporte, questão de quanto nutriente eu estou levando nesse produto, e as eficiências que você vai estar ganhando, e também a produtividade que vai ser aumentada pelo uso. Então, assim, é um cálculo um pouco complexo para poder te falar um número, mas, assim, em grande parte para as usinas, compensa muito para as usinas, porque elas produzem, e para os fornecedores, principalmente aqueles que são mais próximos da usina, o uso desse tipo de material vai proporcionar essa melhora significativa. Lembrando que esses compostos, geralmente, são ricos em vários nutrientes. A gente fica a tentar um pouco, principalmente, a questão do boro como micro-nutriente, porque, geralmente, esses compostos são pobres em boro, né? O boro, ele não fica na matéria orgânica, por algumas questões físico-químicas, mas, uma vez enriquecido com boro, e aí, a Cátia lembrou bem que, se você quiser diminuir esse volume, você pode enriquecer com fósforo, né? Outros nutrientes. Isso possibilita você levar a menores quantidades. Então, assim, adicionar fertilizantes minerais, geralmente, compensa muito, né? E eu tenho uma outra experiência, também, não só com usina, é uma propriedade que eles trabalham com confinamento. E aí, eles têm cerco, né? É um material um pouco mais, assim, complicado, porque ele tem uma relação CN menor, né? Então, você tem um problema nesse tipo de composto, você, às vezes, pode ter perda dos nutrientes, devido a uma relação carbono-nitrogênio baixa, né? Então, há necessidade de você enriquecer esse composto com alguns materiais com uma concentração de carbono maior, para você ter uma relação adequada para poder aplicar. Mas, o pessoal tem trabalhado, utilizado esse composto em tomate, em áreas irrigadas, né? E, geralmente, tentado trabalhar com essa questão do enriquecimento, com fósforo e boro. Então, assim, eu acho que o uso de composto é muito viável, porque ele melhora, não só a eficiência de uso do fertilizante, mas ele melhora todo o solo, toda a fertilidade do solo, né? E isso propicia, então, assim, a viabilidade do uso, né? Eu acho que, quando a gente fala em agricultura sustentável, a gente tem que pensar que nós precisamos utilizar o que a gente tem com maior eficiência, né? Seja os nossos recursos, porque o Brasil é um grande importador de fertilizante. Então, a gente tem que tentar usar o que a gente já tem aqui de maneira mais eficiente. E aí, a compostagem, né? Que é a melhora da estrutura físico-química do material orgânico, extremamente importante. Então, o uso do composto é muito benéfico e eu acho que ainda é subutilizado. Eu acho que a gente poderia utilizar mais, porque a gente tem tecnologia que permite expandir o uso e fazer com que o produtor tenha rentabilidade maior com o uso desse tipo de material.